E aí Pai, pega um, valeu? Para nós botar semente São oito, ficou sete, que a gente terá um Aí a semente Tá barriguda Barriguda do sertão Bora, velho, ajuda a catar as sementes aí E aí E aí Passar 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 171, 172, 173 sementes Tem um aqui Sousa, tem o que é 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 que Vamos lá.